Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho com vocês É o seguinte, acabei de chamar o Uberzinho aqui pra mim, mano Que, não sei, eu acho que eu caí Meio que tô sem carro Tem esses três carros aqui, né Só que tem polícia em patrulha Então, caralho, o FPS tá caindo pra porra, velho Fala que tem esses três carros aqui, mas eu chamei o Uber, tá ligado Chamei o Uber, nossa, eu não posso sair do lugar não, mas chamei o Uber bem aqui Eu quero ir lá pegar meu carro Como eu falei pra vocês, a gente vai dar uma testada naquele carro A gente viu um pouquinho, né, na mão do cara lá Aquele cara, cara, ele foi banido, velho Aquele cara que vendeu o carro Lá no motivo, eu tava falando que ele tava fazendo bug Então, eu creio que esse filha da puta, ele tava fazendo bug de dinheiro, cara, no servidor Aí, por isso que ele vendeu aquele carro com aquele preço pra nós, mano Bom, o admin, eu não sei, não sei se ele vai querer o carro de volta Se ele ver o vídeo aí, se ele quiser, devolve meu dinheiro, tá ligado Aí eu pego o carro de... eu pego outro carro, tá ligado, sei lá Mas, eu não creio que vai dar nada não, porque a gente fez RP, né A gente fez RP, a gente foi lá, comprou a parada, tudo certinho Agora, se o cara tá fazendo merda, aí é só banir o cara Aí o cara foi banido Então, vamos ficar aqui esperando o Uber Que o bicho já tá demorando demais, já, mano Eu não sei se eles colocaram a nova favela aqui, cara Eu também vou dar uma olhada O admin falou que ia tentar colocar aqui no servidor Aquela favela que eu postei, tá ligado? Eu mostrei pra vocês Ele falou que ia tentar colocar aqui, mano Mas vamos dar uma olhada Vou te falar, mano O FPS tá muito ruim aqui, hein, velho Demais, demais Tá lotado o servidor, pera lotado E esse Uber, velho Porra, que demora do caralho Pode ficar xingando aqui Que tem uns pessoal ficando no comentário Para de xingar Eu sei, eu sei, sem querer Casa do cara É a casa do cara Do cara Do cara É Uber, vai vir Tá de charrete Falar em charrete eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar Eu não sei se é caro, se é barato Acho que ele tá vindo lá, hein Porra, tá vindo de moto, mano Porra, Uber de moto Vai tomar uns porra Olha a moto que vem, mano Mentira Ei, mano, você é Uber? Meu carro quebrou Aí eu peguei uma moto Ah, pode crer, mano Porra Então vai ser mais barato, né, mano Moto consome menos É Ó, você não é o truta que me saqueou aquele dia, não Fez eu pagar 1.500 conto, não, né Você tem uma voz parecida, hein Vão lá na garagem Lá na garagem Lá na garagem Você não vai me cobrar aquele valor, não, né, véi Você falou Aquele dia você me cobrou 1.500, hein, véi E aí, tio? Você vai cobrar quanto pra chegar lá? Vou pagar lá Não vai dar facada quando chegar lá, não Quanto? Quinto Quinhentos Quinhentos, né Tranquilo Só que você vai ter que parar no banquinho pra eu poder pegar um dinheiro Aí na frente mesmo, vai lá Vira a próxima direita aí Vamos pegar um dinheiro ali Mano, cara, aquele filho da mãe de novo, mano Depois tá, não Vamos retirar Vamos tirar aqui uns 800 Que eu tenho que comprar um negócio pra comer, que eu tô com fome Caralho, véi Chama o cara, só vinha isso aí, mano Esse cara aí, mó Desgramado, véi Cobra caro pra porra, tio Ô, mano, é padrão vocês cobrar aí tão caro assim, véi Porra, aí é tenso, véi Quinhentos, você vai comprar outra moto dessa aqui, né Cuidado, cuidado que a gente tá de moto, ó Cuidado, rapaz Tá tendo uma perseguição ali Polícia Federal, Polícia Militar Espera até que a cidade tá louca, hein Ainda bem que você já tá de colete, né, véi Coletezinho fica fácil pra tu Será que esse colete dele não funciona, é só de roupa mesmo, tá vendo? Dá pra enganar os policiais, né Aí, mano, aí, 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 tranquilo Vou te passar o dinheiro aí Cara, agora o negócio é o seguinte, aquele tabaco que a gente fazia Acho que eu nem cheguei a falar, né A gente faz tabaco, cara Nosso negócio legal aqui é tabaco E aquilo que a gente fazia, que a gente fazia não era ilegal Agora passa a ser ilegal, mano Então, tipo, ó, o cara já tá de Lamborghini Então, tipo, se a polícia pegar nós, mano A gente vai ser preso agora, véi Então, aí, tá mais foda ainda, véi Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês no mapa Agora tem uma divisão, quer ver? Mostrando certinho agora onde é a fronteira lá Tá vendo? Colômbia E é que vem cortando aqui a linha certinha Onde que é a fronteira Vai cortando certinho Ficou maneiro, sim, véi Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ir lá ver se ele colocou a favela É bem aqui, né Na entradinha aqui, ó Dá uma passada lá Pô, a gente vai passar perto da CV, mano Deixa eu ver se não tem polícia aqui, né A polícia vai atrás do cara lá, né Tá vendo esse truta aí A polícia É Acho que ele vai dar uma boa, né Esse policial é afogado Eles passam o sinal vermelho, essas porra Acho que era a polícia atrás de nós, mano Calma, calma Eu não sei se ela vai virar Não sei se ela vai virar Fala atrás dos caras lá, calma Calma aí, não quero ser Ah, por causa do caralho Eu vou ficar parando o sinal vermelho O que esses caras vêm Eu não tô com nada errado mesmo Eu tenho que parar na lojinha, cara Só isso que eu tenho que fazer Não sei se pra vocês Mas o Life Past Tá uma porcaria para mim, mano Mas tá uma porcaria Eu não sei o que que é Eu vou estar tentando, cara, comprar agora Um processador e uma placa emãe Pra mim Aí, vamos ver se vai melhorar na próxima semana Ainda não Aqui até chegar Ih, caralho, os caras do CV, mano Nossa, eu esqueci que eu tô passando a favela dos caras Botaram a favela aí, ó A favela botaram, ó Tá aqui já A favela do Odebob tá aqui Mano, os caras da favela estavam ali, tio Eu esqueci disso Deixa eu vazar daqui Eu não sei de quem é o dono daquela favela ainda Eu não fiquei por dentro Quem ia ficar com aquela favela Não sei se já tem dono A gente da Melissa Queria ficar com aquela favela pra nós, tá ligado Porque Vamos fingir que a gente tomou a favela, tá ligado Aí aquela ali seria a nossa Então eu não sei de quem ainda é aquela favela nova, mano Acho que eu vou até perguntar na anônima ali, mano De quem é Nossa, cadê o chão? Aí apareceu Deixa eu ver um canal anônimo aqui De quem é a favela, mano Vamos ver se alguém responde De quem é a favela nova Caralho, você viu os caras metendo bala A sorte que os moleque eram cegos, velho Tem que passar no posto Agora que eu tô vendo a gasolina Cadê, cadê, posto, posto, posto aqui, ó Vamos lá abastecer Que aí eu já aproveito também E tem que comprar um negócio pra comer, velho Nem testei o carro ainda Falta que a polícia tá aqui na área, mano Ninguém sabe de quem é a favela nova Cara, hein, mano Eu tava com mil na mão, velho Eu tava com mil na mão, não tava? Eu comprei alguma coisa? Não, tava... Ah, não, eu dei 500 pro cara Tá certo 500, então foi mil Foi 130 pipila, acho que a gasolina deu Nem reparei Aqui não vende nada, velho Deixa eu ver onde que vende Deixa eu vim pra cá Pra cá Não, pra cá Pra cá acho que é melhor Não sei lá, acho que é a mesma bosta Ah, tá Tem que dar um barra save no carro Agora eu tenho que vir aqui Você trancou o veículo Beleza, tranquei o veículo aqui Vai que alguém rouba aquela porra ali Nessa loucão Deixa eu pegar um churrasquito Churrasco Vamos pegar uns 5 churrasco E vamos pegar também uns 5 limonada Vamos tomar tudo aqui Que eu quero testar esse carro na reta Lá na BR Eu não sei ainda quanto chega Ah, cadê? Vai me ver não? Beleza Tem mais um churrasquinho Tranquilão Barriguinha cheia de boa Agora a gente vai testar essa porra desse carro Ah, eu esqueci de botar o cinto, mano Vocês podem esquecer de botar cinto não Se bater já era Tá, o melhor lugar pra testar É essa rodovia aqui de trás, né, mano Que é tudo retão, tá ligado? Como é que a gente vai subir ali? Bom, marquei Provavelmente tem como subir pra cá Nossa, o bom dele fazer a curva, né, mano Quando tiver na reta Deixa eu ver a primeira pessoa dele mesmo Ah, tá, de boa Opa, tem que subir aqui Só um zerinho, de boa Calma aí, agora a gente já tá em cima da ponte, né Então a gente já pode botar lá na frente, velho Vocês veem que eu troquei ali embaixo, né, um negócio de Cadê, cadê, cadê Tá vendo que tá diferente ali o negócio pra medir a velocidade? É só você vir no chat e digitar É... barra Speed Speedo Skin Skin Aí você dá um espaço E bota o ID6 Que eu vou mostrar pra vocês, ó ID6 Olha como é que fica, ó Ele trocou Ficou esse aí Ou você pode botar o que eu coloquei Que é o ID7 Que é esse aqui, ó É que eu deixei esse aqui que ele usa menos coisa, né Já deixa o... O cenário mais limpo Então vamos embora lá Vamos sentar o pé nesse carro aqui Vamos ver quanto ele chega, hein Nossa, o meu FPS tá muito, muito, muito ruim, rapaziada Acho que eu sei que eu tenho muito tempo que tá lá, hein Mas vamos embora Eu não sei como é que fica no vídeo pra vocês É isso que fica ruim pra mim Mas vamos embora Vou sentar o pé, hein Duzenta e cinquenta Não rezar pra não ter polícia, hein Duzenta e sessenta Por que? Por que? Por que que tá indo devagarzinho assim? Duzenta e cinquenta, dezenta e sessenta, vídeo de dezenta e sessenta, hein Por que que tá diminuindo velocidade, ó É o que tá subindo morro, né, burro? Tá subindo morro, ó Tem que deixar na reta Ó, agora vai subir, vai subir a criança Ó, ó Primeira pessoa Eita Quase, 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 quase O carro arranhou? Nem arranhou Tranquilão, tranquilão Vou até pegar velocidade de novo Ah, a favela tá aqui, ó Esqueci, mano Olha aqui a favela Ela começa por aqui também Bora lá, bora lá A gente tá com um carrinho que dá pra Dá pra tomar uns tiros aqui Ele tem vinte por cento de blindagem, mano Então a gente tá um pouco protegido, sim Onde que a gente vai entrar? Pra ir lá na favela, mano Na favela nova Vamos dar uma passada lá Eu creio que ainda não tem ninguém sendo dono lá, mano Ainda não tem ninguém dono lá, então vamos dar uma passada lá Ó, o cara já foi executado, mano Então os carros passam aqui de boa Porque é uma estrada de chão, mas Passa normalzinho Aqui a favela do Bob Que boa Vamos subir Todo servidor agora tem essa favela, mano Vocês repararam? Eu acho que quem joga em outro servidor não sabe Que botaram essa favela também Ela ficou top demais Vai ficar melhor ainda quando ele terminar Aqui eu já mostrei a favela Quem não viu Eu tenho um vídeo vendo todas as partes Eu só vou passar por dentro aqui rápido, velho Só pra ver se eu vejo alguém já tomando conta da favela, beleza? Eu tô passando rápido Vocês viram que não tem nem como comprar as casas ainda Acho que a de mim nem colocou ainda Local pro pessoal comprar a casa Então acho que não setou ainda quem é o O pessoal que vai ficar aqui tomando conta, tá ligado? Eu acho que a missa vai tomar conta aqui, sim, mano De pelo menos alguma área aqui A favela tá grande Dá pra botar um pouquinho pro outro lado Outro pouquinho pra cá Ó, não vem ninguém ainda Então eu vou passar rápido aqui, mano Vou dar aquela buzinada só pra ver se realmente não tem ninguém Caralho, a gente chegou no meio da coisa agora, mano Pra lá, vocês estão ligados? Aqui é a outra Olha como é que é isso aqui de noite Vamos passar a primeira pessoa aqui Olha isso Bom que no retrovisor não mostra nada Vocês estão vendo? Olha lá, o retrovisor tá tudo sem casa Eita porra, tem barreira aqui, mano Olha isso Vou tá na barreira ali, velho Não tinha reparado que tá barreira, não Passar aqui, de boa Tá tranquilão Tá tranquilão Ninguém aqui ainda na favela nova De boa Aqui já tem Já tô saindo aqui Já tão saindo De boa Tranquilão Bom, pelo que deu pra ver Não tem ninguém tomando conta aqui ainda, mano Aqui é a base do Samu Bom, eu mostrei pra vocês Deixa eu ver uma coisa aqui Cara, esse vídeo tá online há 10 horas Por isso que tá dando um FPS ruim pra porra, velho Então eu vou ter que iniciar Deixa eu ver outra coisa que eu queria mostrar, cara Será que eu só lembro, cara? Ah, eu ia bater um racha com alguém, cara Vamos lá na cidade, lá Pra gente testar pra ver se o carro tá rápido mesmo, tá ligado? Vamos lá pra cidade, vamos lá pra cidade Eu quero ver se o carro tá rápido Queria testar com alguém, velho A gente não vai passar por ali, não, mano Ali é a favela Você já viu que a gente tomou umas balas ali Que a gente passou Ó, carinha da Fiorino Coitadinho Também já passei por aqui dali Só trampar, trampar Que compra um carro melhor Eita porra Qualquer coisa explodiu, mano Está dizendo que tá muito Safa não Nossa, esse carro fica bonito de noite Olha isso, mano Tá uma coisa explodindo, velho Bora, bora daqui Aqui a gente já consegue ir pra cidade Arrancada desse carro é uma delícia Pra você que era a polícia, já reduzi Isso aqui eu já passei Ali eu tô vendo bastante carro ali, mano Aqui tem uma moto Prendo Tem um cara parado ali no... Na cidade, ó Tem um polícia... Não, não é polícia não É o... É o Uber desgraçado de cara A polícia passando Esse nó vermelho Esse cara tinha que ser tomado No multa também, velho Vamos ver se tem alguém ali Parado Vamos dar uma chegada ali Ih, policial Tranquilo Tem um humano ali Esqueci de tirar o cinto Se eu conseguir acentrar É, o cara ficou com medo Vazou, tiros, ó Ficou com medo, mano Achei que é de... Depois a gente chegar O cara vaza, velho Ah, não Aí é foda, hein, rapaziada Aí é testa Chamar o cara pra bater um rachinho aqui De boa Talvez alguém para aqui Pra ver o carro Talvez alguém vai querer roubar o carro Vou deitar aquele Uber desgraçado Faça direto, vai Tá ficando rica E só comigo, seu porra Minha arma tá achando uma casa, velho Eu vou comendar uma... Uma AK e... E uma pistola E uma shotgun Eu vou encomendar lá Com os pessoal lá das FARC Pra poder lá pegar, mano Acho que aquele dia Dinheiro que eu tenho ali Dá pra pegar de boa 194 mil Cara, eu não tô entendendo Por que eu tenho 194 mil, cara De onde que eu tirei 100 mil, mano? Não tô lembrado, tá ligado? Na minha cabeça De onde que eu tirei mais 100 mil Não sei se eu consegui já lavar O que eu tinha lá na casa Eu não sei Deixa eu ver, tá passando os manos aí Aqui roubar meu carro, né? E aí, gente boa Já chamou aí o SAMU, já, mano? Já chamei De boa, de boa SAMU já tá chegando aí, já, mano Então Ah, tá, rapaz O que, mano? Tá achando que eu vou roubar o parceiro seu aqui? É óbvio Não, mano Parei aqui Pra ver se ele já tinha chamado o SAMU, mano Ah, já tá chegando aí Já dá pra ouvir aí os caras aí, já, mano Falou é Ele que me chamou, pô Ah, pode crer Valeu, valeu É, rapaziada Deu pra testar o carrinho Deu pra ver ali a favela nova Deu pra ver esse Uber aí Que rouba Feito o caceta E nem Vocês viram com a pessoa, mano Vocês viram tá full, ó O pessoal tá espalhado pelo mapa aí, cara No próximo vídeo Eu vou tá tentando falar com o pessoal Pra gente tentar invadir um lugar aí É que vocês tiveram muito vídeo de ação em seguida, né, rapaziada Eu não curto muito E ficar só Fazendo ação, mano Ninguém vive só de ação Ficar só invadindo as coisas Não É que tem o dia a dia do cara, né, porra Dar uma andada de carro Fazer outras coisas Andar pela cidade Então Sempre tem isso, mano Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Eu sei que os vídeos também estão ficando um pouco pequenos Mas é Pelo menos tem os vídeos todos os dias Ninguém Leva vídeo todos os dias Vocês estão ligados de ERP, né Então Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau